Aqui é o longo do jornalismo da Jovem Pan News. Agora a 4h15, vamos em frente. As tarifas nas praças de pedestre entre Curitiba e Santa Catarina ficaram mais caras desde a manhã de hoje. É o quarto aumento promovido pela concessionária em três anos. O reajuste corresponde à variação do índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA do período. Com isso, a nova tarifa das cinco praças entre a capital paranaense Florianópolis passa de R$ 4,70 para R$ 4,90. Esse reajuste já está valendo nas cinco praças administradas pela concessionária que é a Arteres Litoral Sul. Então essas praças ficam, uma delas aqui na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais, na saída do município, e também em Garuva, Araquari, Porto Belo e Palhoça, essas quatro já no estado de Santa Catarina. De acordo com a empresa que atua nas rodovias federais, além do IPCA, o aumento também acontece por conta do investimento feito em trechos das BR-101 e 376. Essa é a quarta alta no valor do pedágio entre Curitiba e Florianópolis em três anos. Entre 2018 e 2020, os motoristas que passavam pela BR-376 e depois ali na BR-101 pagavam R$ 2,70. O primeiro aumento veio em 2021, quando o preço subiu para R$ 3,90. E aí, no ano seguinte, a tarifa foi reajustada para R$ 4,10. Lembrando que em dezembro do mesmo ano, houve também um novo reajuste para R$ 4,70. E agora, né, temos então esse valor sendo reajustado mais uma vez, passando a R$ 4,90. Já está valendo aí esse reajuste. Então, você que está na estrada nesse momento, você que vai para Santa Catarina ou retorna também, né, ao nosso estado, vai encontrar já os novos valores nas rodovias. Lembrando que esse é o assunto da nossa enquete no YouTube, canal Jovem Pan Grupo RIC. Queremos saber se você prefere as estradas com ou sem pedágio. E, por enquanto, o pessoal está preferindo pagar pedágio. E aí, acho que eu falo para todo mundo que ninguém gosta de pagar efetivamente lá na praça de pedágio, né, Marcos? Mas gosta de ver os resultados, pelo menos, e se sentir mais seguro nas rodovias. Quando o preço é justo, mano, está tudo certo. Ninguém liga de pagar, claro que não gosta, mas não liga de pagar se o serviço vem a contento. Aliás, inclusive, na nossa vida é assim, não é? Às vezes você prefere comprar uma marca específica, contratar um profissional um pouquinho mais caro, porque tem confiança que o serviço, que o produto é bom. É assim que funciona. Quando o preço é justo, quando a gente não se sente assaltado a cada vez que passa pelas cancelas de pedágio, está tudo certo. O problema é que, por exemplo, nos contratos passados aqui do Paraná, isso não acontecia. Todo mundo lembra, inclusive, as próprias pedageiras confessaram aí que cobravam a mais para pagar propina. Elas disseram em delações premiadas, em termos lá de cooperação com o Ministério Público, nos chamados acordos de leniência, que são as delações premiadas às empresas. Elas confessaram isso. Então, nós estamos dizendo aqui o que elas mesmas contaram. Agora, quando o preço é mais justo, as pessoas topam para pagar pedágio. A enquete reflete isso. É importante sempre, Manu, deixar claro isso. O preço justo. Não dá para pagar o que não entrega.